Hoje nós vamos provar os alimentos mais perigosos do mundo! E nós vamos começar pelo baiacu, o peixe mais venenoso do mundo. Foi muito difícil, mas eu consegui o filé de baiacu numa peixaria aqui perto. E o moço falou que é muito, muito confiável. Daí agora eu dei pra minha mãe pra ela cortar e preparar esse peixe pra eu comer. Mãe, você tá com medo? Claro, né? Esse peixe aqui, pô, nunca comi, nem vou comer, tá? Vocês devem estar se perguntando por que esse peixe é venenoso. Porque dentro dele tem uma bolsinha de veneno. E se você consumir o que tá ali dentro, você pode acabar envenenado. A gente nunca comeu esse peixe por motivos óbvios, né? Então a gente não sabia como preparar, mas a minha mãe preparou como um peixe comum. Ela simplesmente passou no fubá e vai fritar. E assim ficou o peixe, gente. Eu acho que tá até com uma cara boa, tá até com um cheirinho de praia. Porém, eu não gosto de qualquer peixe. Fora que tem esse risco dele... Porque assim, eu pesquisei e falam que as pessoas que limpam esse peixe são extremamente especializadas. Elas têm que fazer um curso, exatamente pra não colocar a vida de ninguém em risco. Então assim, eu não conheço esse moço da pescaria. Ele me garantiu que não tinha perigo, nem eu até acredito. Mas daí comer já é outra situação, né? Mas vamos ver. Se você acha que a Stephanie vai realmente ter coragem de provar esse peixe que pode estar envenenado, comenta aqui. Um outro alimento que também é considerado perigoso no nosso país é o açaí. Eu sei que você vai ficar se perguntando por que. E vai ficar também muito triste porque eu tenho certeza que você ama tomar um açaí nesse calor. Comenta aqui se eu acertei. E coloca também o que você gosta de comer junto com o seu açaí. Você vai se perguntar, Stephanie, já que você tá falando que ele é um alimento muito perigoso, como é que você consegue tomar com tanta tranquilidade? Ai, tô gelosa. É o seguinte, na verdade, esse é um alimento muito perigoso pra quando ele não é industrializado. Quando ele não passa por um tratamento térmico. Porque se não, você pode pegar uma doença chamada doença de chagas, que é transmitida por um inseto muito nojento. Sério, gente, coloca aí na tela. É sério, é muito, muito nojento. E a doença é pior ainda, né? Mas fiquem tranquilos que geralmente o açaí que a gente toma passa por esse tratamento. Então tá tudo liberado. Um outro alimento que é considerado perigoso é o camarão. Aqui tem várias e várias formas de camarão. Olha só, gente. Tem ele com casca. Tem gente que come assim, com casca. Tem ele já assim, ó, descascado, que eu acho bem mais prático. E o problema do camarão é que ele dá muita alergia. Nós decidimos comprar... Nós decidimos comprar o camarão grandão, ó. Ele tem até um nome, acho que é G, não sei. Tinha várias opções, vocês viram. E aí agora eu vou tirar ele pra mostrar pra vocês como que ele é. Tipo assim, ele é bem grande, olha. Que bicho velho! E fedorento. Gente, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui não é bonito, gente. Sério, as pessoas gostam de camarão. Eu gosto, mas nem tanto, sabe? Mas sério, olhando pra isso aqui, eu penso... Por quê? Uma delícia. Para, mãe! Amo. Tipo assim, se eu fosse uma pessoa que sou alérgica a camarão, eu não poderia nem encostar nele. Porque a minha mão já ia começar a coçar e ia ficar vermelha. Eu sei disso porque eu já fiz um teste com uma amiga. Não faço isso em casa. Mas ela falou assim, será que eu tenho alergia mesmo a camarão? E aí eu passei camarão cru nela, assim, na pele. E simplesmente a pele dela ficou vermelha. Ela teve que tomar antialérgico. Ou seja, ele é realmente um alimento muito perigoso pra quem tem alergia. Aquele bicho favor ou isso aqui, eu achei até que é um prato bonito, entendeu? Assim, eu sei que parece ter aqueles restaurantes chiques que tem aqueles camarões enormes. Mas eu não sou muito fã de camarão. Eu já gostei muito, mas eu enjoei. Mesmo assim eu vou comer. E é claro, né, gente? Eu não sou alérgica a camarão. Porém, se você é, fica bem longe porque ele é bem perigoso. Nossa, muito bom. Esse aqui tá bom, hein? Delícia. Vocês vão ficar em choque com esse produto que é banido, proibido e perigoso em um determinado país. Você sabia que nos Estados Unidos, Kinder Ovo é proibido? Sério, eu não queria estar na pele dos americanos porque eles não podem ter isso aqui, gente. O ovo premiado da nossa vida. Eles não podem ter esse doce lá porque as crianças estavam comendo o brinquedo. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que o brinquedo é pra brincar e o chocolate é pra comer. Mas lá não, lá eles estavam comendo muito o brinquedo. Eles estavam comendo, tipo assim, eles faziam assim, ó. Mordiam e aí comiam o brinquedo. Então o pessoal de lá achou que seria muito perigoso manter esse tipo de Kinder Ovo lá e baniram. Simplesmente é proibido esse tipo de Kinder Ovo nos Estados Unidos. Mas graças a Deus estamos no Brasil, então temos esse tipo de Kinder Ovo. Que é o mais legal porque vem com uma surpresa, gente. Eu acho muito maneiro essa ideia e até hoje é muito divertido pra mim. Então assim, coitadas, sério. Eles não tem essa coisa. Lá tem um, não sei se vocês já viram, que é tipo um creminho, sabe? Então eu acho que o brinquedo vem separado. Mas esse aqui é muito mais legal, gente. Comenta aí se você gosta de Kinder Ovo. Eu amo como vocês podem ver. E daqui a pouco eu vou ver que brinquedo é esse que vem. Eu não acredito! Vem uma bailarina! Meu Deus, olha só, muito fofo. Vou tentar montar, calma aí. Vou tentar montar, eu tô muito, muito animada. Sério, nunca tirei uma coisa tão legal assim num Kinder Ovo. Tô impressionada. Três. Acho que já fui eu. Pra que isso? Mas como é que ela gira? É a gente que gira ela mesmo, eu acho. Não sei. Pronto, gente! Voltei a minha bailarina. E olha que fofinho, você gira assim, ó. Gente, sério. Esse foi o melhor brinquedo de Kinder Ovo que eu já tirei em toda a minha vida. Sério, nem quando eu era criança eu tirava umas coisas maneiras. Olha só, tá muito maneiro. Ai, caiu. Não, sério, muito bom. Coitado dos americanos, eles não têm esse tipo de coisa. E o mais legal é que ela veio dentro do ovinho. É o seguinte, gente. Eu vou comer um pedacinho só, porque realmente eu tô com medo. Eu não pesquisei direito, mas fala isso. Fala que a pessoa tem que ser, tipo, altamente formada. E faz curso e tal. Isso pelo menos no Japão ou na China, alguma coisa assim. E aí, eu não sei. Só que eu lembrei de uma história muito, muito séria. Que meu tio e meu primo, eles foram pescar. E eles pescaram baiacu. Muitos baiacu. Geralmente, quando a gente vai pescar, a gente realmente pega baiacu. E a gente devolve exatamente por isso. Porque não dá pra comer. A gente não sabe limpar. É perigoso. Só que dessa vez, eles conheceram um cara que sabia limpar. E eles comeram o baiacu. E aí, no dia seguinte, eles acordaram passando mal. Então, quando eu lembrei disso agora, pode ter sido só uma coincidência? Pode. Mas eu fiquei com medo. Já que eu nem conheceu o moço que me vendeu isso aqui, eu conheço. Então, assim, eu vou comer só essa isca de peixe pra não furar o desafio. Essa isca de peixe mesmo. E é isso, gente. Ó, o cheiro tá até bom. Mas eu tô com um pouco de medo. Hum, é bem gostoso. Mas eu vou comer só esse pedaço, gente. Tô com muito medo, Sérgio. Mas é bom, tem gosto de peixe da praia. Fico até pensando, será que algum dia a gente comeu esse peixe na praia e não sabia? Isso é meio perigoso. Agora, eu tenho certeza que eu vou chocar vocês. Dizendo qual é o alimento mais perigoso do mundo. E assim, é tão, tão, tão grave que todos nós comemos esse alimento. E não, não tem nada a ver com alergia. Não tem nada a ver com insetos que podem passar a doença através da má manutenção do alimento. Não, nada disso. Na verdade, todos nós consumimos esse alimento. E ele é o mais perigoso de todos. Estão prontos? Eu sei, vocês vão ficar chocados. 3, 2, 1 e... Pois é, vocês devem estar falando, nossa, Stephanie, jujuba é tão perigoso assim? Na verdade, gente, eu trouxe a jujuba só pra simbolizar qual é o alimento mais perigoso do mundo. E é o açúcar. Já temos vários estudos e também várias evidências de que o açúcar consumido em excesso faz um mal bizarro. Sério, várias, várias doenças são relacionadas ao açúcar. Diabetes, problema no coração. Sério, várias doenças são relacionadas. Com o açúcar. E, infelizmente, é aquilo que eu falei. Todos nós consumimos açúcar. E não é pouca coisa. E assim, galera, eu confesso que eu adoro doce. Eu gosto muito de doce. Mas, nos últimos anos, eu tenho tentado diminuir. É claro que, assim, eu tô longe de melhorar. Mas, antigamente, eu comia muito mais doce. Só que, agora, a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência. Porque, como eu falei, ele é um alimento muito, muito perigoso. E a gente continua consumindo. E, muitas vezes, a gente consome em excesso. Então, comenta aqui se você come muito doce. E se você vai começar a diminuir, pelo menos, um pouco. Porque ninguém quer ficar doente, né, gente? E é aquilo. Todos os alimentos que eu mostrei pra vocês anteriormente têm alguma condição que o tornam perigoso. Por exemplo, o camarão é perigoso só pros alérgicos. A partir do momento que você vê que você é alérgico a camarão, pelo amor de Deus, você para de comer. E beleza. Mas, por exemplo, eu não sou alérgica, eu como e tá tudo certo. Agora, o Kinder Ovo, por exemplo, que eu mostrei pra vocês. O Kinder Ovo, ele foi banido num país, em outro país, nos Estados Unidos. Porque as pessoas estavam comendo o brinquedo, ao invés do alimento, né? Do doce lá, do Kinder Ovo. E, realmente, isso é bem perigoso. Então, ok, eles baniram lá. Mas, por exemplo, aqui não é banido. Porque a gente sabe que a gente come o doce, né? O chocolate. E brinca com o brinquedo, graças a Deus. A gente sabe disso. Uma outra questão também. O baiacu. O baiacu é um peixe muito venenoso. Mas a gente quase não tem ele. A gente não tem acesso. Tipo, foi muito difícil pra eu encontrar um pedacinho de baiacu. Eu confesso que quando a gente viaja pra região dos lagos e pesca, a gente pesca muito baiacu. Mas a gente nunca come, porque a gente sabe que ele é venenoso. Então, a gente não vai preparar. A gente nem tem preparo pra isso. Enfim. O açaí, por exemplo. O açaí fica sendo muito mais perigoso pras pessoas que moram no Nordeste. E comem o açaí bem, não é nem orgânico, mas é que não teve um tratamento correto. Então, sabe? São coisas muito pontuais e coisas muito mais complicadas, assim, da gente ter acesso. Mas o açúcar, gente. Infelizmente, não. O açúcar tá no nosso dia a dia. Ele tá em todos os lugares onde quer que a gente olhe no shopping, no cinema, na escola. Em todos os lugares. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado com o açúcar, por exemplo, do que com o baiacu, né? Porque, tipo, esse peixe a gente nunca vai ter acesso. É muito mais difícil. Então, é isso, gente. Esse era o recado que eu queria dar. Comenta aqui se você também vai tentar diminuir esse consumo de açúcar pra não comer tanto açúcar assim. Porque a gente quer mesmo é ficar com muita saúde, né? Comenta aqui se você sabia que o açúcar é tão perigoso assim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!